Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje chegou o grande dia, né? Que é o dia da limpeza aqui da minha cozinha, né? A cozinha onde eu vou fazer meus trabalhos, meus doces, meus quitutes. Hoje eu vou estar mostrando aqui tudo pra vocês como é que eu vou limpar e organizar aqui mais ou menos, tá? Não vai dar pra me fazer tudo no vídeo só. Então, like pra parte 2. Vamos lá pro vídeo? Então, gente, comecei limpando aqui a pia, né? A banquinha que eu comprei, tá? Vou colocar aqui em cima da pia pra eu poder lavar o chão, a parede, né? Ficar mais fácil. Então, agora a gente vai limpar aqui embaixo da pia. Vou posicionar o celular num lugar que dê pra vocês verem legal, tá bom? Então, bora lá! Esse armário da pia, né? Eu, por enquanto, né? Depois eu vou botar papel, ou papel, não, perdão. Um armário aqui de parede, né? Vou colocar nessa parede que fica em cima da pia, vou colocar um armário e outro aqui que fica em cima da bancada. Aqui eu vou colocar uma mesa de inox pra me trabalhar. Por enquanto eu vou colocar uma de plástico, mesmo que eu ainda não comprei. Mas depois eu vou comprar uma mesa de inox. Ali no cantinho eu vou colocar o fogão. Esse cantinho eu vou colocar um fogão com um bujão. E esse armário, por enquanto, vai me servir pra guardar minhas embalagens. Tá vendo? E tem essas duas prateleiras. E tem essa parte aqui. Vai servir pra me guardar a embalagem, né? Os meus materiais de insumos, né? De fabricação. Essas três gavetas eu vou guardar as minhas espátulas, meus coisas. Aqui eu vou colocar saco, enfim, pano de prato. Essas coisas todas, né? E esse armáriozinho aqui, eu vou colocar aqui embaixo dessa bancada pra poder colocar minhas embalagens tudo organizadinha. Por enquanto vai ficar nisso, até eu arrumar dinheiro pra comprar mais material, tá bom? Então, bora pra limpeza. Bom, pessoal, terminei a limpeza. Já coloquei as estantezinhas ali embaixo. Mas eu acho que eu não vou deixá-las aqui embaixo. Porque eu não gostei. Eu vou colocar em outro lugar, tá? Eu vou ver onde eu vou colocar e depois no outro vídeo eu mostro pra vocês. Já limpei o armário, janela, tá tudo limpinha. Já limpei o piso. Ó, o piso é assim mesmo, tá? Com essa cor, tá? As mesas já estão posicionadas ali. Depois eu vou ver onde vai ficar cada um. Eu acho que eu vou colocar uma ali e vou deixar outra aqui pra quando o pessoal do iFood chegar eu atender eles por aqui, né? Essa parede aqui vocês já sabem. Eu não dei acabamento porque eu vou abrir a loja pra fora. Então, ia ser dinheiro jogado fora se eu colocasse piso e depois tivesse que quebrar, né? Mesmo. Então, gente, já limpei a porta. A minha geladeira não passou aqui. Então, ela vai ficar aqui fora mesmo, tá? Aí depois, quando eu conseguir abrir a loja, eu passo ela pra cozinha. E é isso aí. Ainda tá faltando muita coisa, né? Porque eu quero os armários de paredes, né? Que eu vou colocar numa parede aqui. Vou colocar um fogão ali, né? Falta a torneira que eu ainda não comprei. Que é aquela torneira gourmet que eu quero colocar aqui. Ainda faltam alguns detalhes, tá? Mas, por enquanto, é só. Beijos e like para o próximo vídeo. Tchau! Tchau!